A gente não pode ficar tendo um olhar para a pessoa idosa como a sociedade de um modo geral. A sociedade nos vê como um peso. Como o Brasil é muito desigual, então é a política de aposentadoria, a previdência social e a seguridade social, que é o LOAS, que é aquela contribuição que você tem direito se você mora em uma família com um salário mínimo, um quarto de salário mínimo, você tem direito ao chegar homens aos 65 anos e mulheres aos 62 anos. Então, em muitos municípios brasileiros, essa previdência e a seguridade social, elas são a base da receita do município. Às vezes o município tem mais receita das pessoas aposentadas do que do fundo, dos repasses do fundo, dos fundos municipais. Eu moro ali, aí existe uma troca, quando chega o dinheiro do aposentado, ele vai lá, ele compra remédio, medicamentos, comida e tal. E isso gira na comunidade. Então, o idoso não é o peso, o idoso é o agente econômico hoje. A população idosa, ela está superando o número, essa população de 0 a 14. Então, é preciso que haja um remanejamento dos investimentos em política de cuidados para essa população. Basicamente, essa política de cuidados, ela existe. É uma política antiga, que ela é praticada no Brasil e ela está ligada à assistência social, né? Ministério, aos SUAS, que é uma instituição basilar da nossa sociedade, assim como o SUS, né? O SUS tem uma política de proteção que é uma política eficaz, eficiente e que se ela for praticada dentro da... Ela tem os gabaritos para os equipamentos em relação à pessoa idosa. Se isso for praticado dentro dos municípios, a política de proteção à pessoa idosa, ela vai estar muito bem encaminhada. O vereador que entrar, ou o prefeito, que assumir essa política pública que vai beneficiar idosos, cadeirantes, etc., vai agregar valor também para ele. Porque você não consegue andar... A gente não pica nas calçadas. E cai. E as quedas são. Então, são coisas que não são... A mobilidade urbana, ela não é uma política pública cara. Ela é uma política pública acessível. Então, se um gestor público, ele assumir essa... E levar a cabo essa política pública, de melhorar o acesso das calçadas, aumentar o tempo dos semáforos e etc., são coisas que ele pode, enfim, usar como estratégia de campanha.